E aí, jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje nós vamos gravar mais uma gameplay de Pokémon SEJA ONLINE do Internacional da América do Norte, desses decks que eu escolhi como o top 8 mais interessante, a gente já teve o Zinho que passou por aqui como brasileiro, o Igor Costa que não quis passar por aqui porque ele é muito chato, Igor Costa, sua tá guardada, hein, tô anotando. E hoje a gente vai ter o outro brasileiro, nosso brother, que está voada, festa, isso aí, hoje a gente vai gravar o top 8, hoje a gente tá tentando se animar aqui porque a gente acabou de gravar essa gameplay que a gente tá gravando de novo, só que como o OBS tava configurado com o negócio da live, a gameplay tava tipo assim em um quarto só da tela, mas dava pra ver, velho, eu juro, tipo, dava pra ver os dois Pokémons ativos, entendeu? A mão e o banco não, mas dava pra você ver o rolê que tava acontecendo entre os dois Pokémons ativos ali, tinha sido uma gameplay muito boa, mas paciência, Guto? 1,6 a 0. Dá oi aí de novo, Guto, é, inclusive... E aí, galera? Tá aí a decklist do Guto, que ele fez top 8 aí no rolê lá no Internacional Norte-Americano, cara, muito louco, a Longline Tales e bate 160 todo turno, faz Octiller, compra carta, tapa o Coco, vai lá, bate 20 e todo mundo ajuda a fechar o dano, pra esse 180 ou os 210, caso ele esteja batendo com a faixa musculosa, esse Sudowoods aí é mais pra Decidueye, pra Mega Requaza, a Karen e o Guto também já tinham explicado na outra gameplay que vocês não viram, mas eu vi, ele falou que... Só eu vi, né? Só eu. Você viu também, né? É, eu vi. Aí, ele falou que, ah, quatro Nineteenths é muito, vamos pô... Vamos jogar de... Cara, se eu tenho três Fuarts, por que eu não tô jogando com as três Fuarts? Porque é humildade, né? Não, eu não entendi por que o Pokémon do Seja Online fez esse negócio, é tipo a Bridget, eu sei que eu tenho a Bridget Fuart, mas ele colocou a normal aqui, é quando copia a sua lista lá do site da Pokémon mesmo. A minha lista era toda regular, eu uso só cartas humildes. Eu também, porque eu não tenho as outras cartas, né? Na verdade, não tem carga nenhuma, né, a real, tudo mais. Mas beleza, bom, basicamente, Guto, faz um resumão desse deck aí, faz um resumão de novo aí do seu Top 8. Foi lá a partida contra o Igor, basicamente, vou pedir pra você falar um report, porque o Guto pegou o Igor Costa lá no Top 8, o Igor tava com o Game Law já por negócio do lista errada, eu tinha ofendido o Igor Costa na outra gameplay, eu não vou deixar de ofender essa de novo, Igor, o seu já passou por 4, 5 erros de decklist, tá na hora de parar com isso aí, né? Pelo amor de Deus. O Igor sempre tá com erro na decklist, Deus me livre, né? Não dá mais, velho. O Igor, ajuda nós, velho, sério mesmo. Ah, eu só lembro da vez que ele esqueceu de pôr o Stroke no deck. Não, eu lembro da vez que ele pôs Juniper, aí eu perguntei, aí caiu eu, né, no deck check dele do Mundial. E aí, é o Cedric Juniper ou é o Professor Juniper? Ele perdeu as Juniper? Hã? Não, não perdeu, não perdeu, porque tinha acabado de mudar a regra, entendeu? Ele tomou um Game Loss. Ele tomou o deck check na quarta rodada, aí ele tava 4-0. Deixou o Mundial? Não, foi o Mundial que ele ficou em quarto, foi o penúltimo, né? Foi Boston, né? Foi o primeiro que eu fui, foi Boston. Isso. Foi Boston. Aí ele colocou Juniper, aí a gente teve que chamar pro cantinho pra conversar, aí falou, Brother, a gente sabe que é Professor Juniper e tudo mais, você não precisa tirar Juniper do deck, blá blá blá, mas você tá de Game Loss. Aí ele chegou na quinta rodada, sentou contra o cara e falou, Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme Costa, você quer dar ideia? O cara falou, quero, claro, sim senhor. Aí ele deu ideia, acabou. Fim da história. É assim que faz, né, não, Guto? É uma boa ideia. Eu aprendi que é assim que faz, entendeu? Então parece que é assim que funciona. Bom, vamos lá, mas conta pra gente um pouquinho do seu top 8 aí contra o Igor, vai, a partida desse do AI. Então, a partida é ruim, porque eu não posso, eu tenho que sempre ficar curando os Nine Tails, pra não tomar espion e desevoluir eles. A primeira partida ele jogou, ele conseguiu montar muito rápido os desse do AI, eu só consegui fazer um Nine Tails, e ele matava o Vulpix, usando duas habilidades e tapa o Coco. A primeira foi rápida, né, o senhor só tomou um balão rápido lá, ficou por isso mesmo. Sim. Segunda partida, eu comecei bem, abri uns prêmios, só que aí no final, eu precisava de um Lissandre pra ganhar, não tirei, e nesse que eu não tirei, eu esqueci de dar o GX, pra curar o 40 de dano que eu tinha no Nine Tails. Mas, assim, você fala que é misplay, você chama de misplay, porque era muito óbvio mesmo, ou não? Tinha uma, tinha um lance ali ainda, de você talvez guardar o GX, ou não? Realmente não tinha necessidade de guardar o GX, tinha que ter dado o GX. Não, não tinha necessidade de guardar o GX, é que eu realmente esqueci que eu podia morrer ali, eu tava guardando pra depois, mas eu esqueci que eu poderia tomar a jogada do F. Aí ele olhou pra você e falou assim, uai, se você não fez isso, eu faço isso e isso e isso. Aí você falou, ah, é mesmo. Ele olhou ali. Cadê a Filipeta? Foi tipo isso. Aí, azedou. Bom, galera, vamos lá, aqui tudo, a decklist bem, bem, o senhor vai entender muito mais na gameplay mesmo, tá aí a decklist na frente dos senhores, vocês podem copiar. Aí, eu acho esse deck muito louco. Esse deck, na verdade, não tava bombando muito, né? Tipo, bombou mais agora que o senhor pôs ele no top 8, né? A gente tá em streak de 3 vitórias aí, porque a gente ganhou as 3 do vídeo que a gente perdeu. Mas agora a gente vai tentar ganhar também, que agora a gente é bom. Agora até eu tô bom com o deck. Ô, Guto, a inscrição, aquele Anahai Open, é um regional, né? É um League Cup que vai ter lá em Anahai, não é o Last Chance não. Não, não, o Anahai Open é tipo um regional, é alguma coisa lá, eu nem sei na verdade. É um League Cup, é que eu nem fui muito atrás disso aí. Entendi, não, eu só espero que não seja o Last Chance, se tiver acabado as vagas pro Last Chance, eu vou ficar chateadíssimo. Ah, não, não é Last Chance. Tô almejando aí, você acha que é uma boa? Você repetiria esse deck seu aqui? Eu não sei, tem a coleção nova, né? Não, no Last Chance não. O Last Chance é na quinta, né? É um dia antes de poder usar as cartas da coleção nova. Peraí, tem Last Chance? Então, me falaram que tem Last Chance. Tem Last Chance esse ano, parece, ó, começamos com o melhor starter, opção do Vulp, que você tem esse Camor na mão, caramba. Ô, o Guto na outra gameplay, galera, ele deu cada sorte, ele deu cada top deck, cada coisa absurda. Vamos ver se continua. Não sei se não, planejamento. Esse é meu garoto. Double o quê? Versus Seeker o quê? Partiu, mano, vamos jogar aí, ó. Aí, ó. Nossa, esse é o que eu queria da minha vida. Demo Bridget sem Bridget. Baixou tudo, passou. Esse aí passou. A gente vai morrer, você sabe, né? Como? Eu não lembro, mas tem alguma, qual que é a combinação mesmo, que o Matiam põe duas energias no primeiro turno? Só o Max Elixir, né? Não põe, não. Cara, esse vai morrer o... Pô, mano. Essa dupla pedra tá forte. Ó, o Matiam põe legal, se eu fosse seu, eu estudava o Matiam, hein? Você lembra que o Matiam tá na rotação, né? Vai jogar 2018. O que que é isso? O que que faz aí? 20 vezes, não me lembro de quantidade de dano, e aí esse Pokémon fica confuso. Olha que louco, olha que louco, hã? E o outro ataque como? O que que é isso? O que que é isso? Mano, ele pegou um Drauzer, é porque o Drauzer deixa dormindo. Mas, o que que faz? Pra que que evoluiu o Drauzer? É o... Não, o Hypno, o Hypno deixa dormindo. A moral dele é que ele não quer deixar o Matiam confuso, ele quer deixar o Matiam dormindo. Aí ele bate com o martelo louco, e se ele tiver em condição especial, ele bate 80 a mais, e depois cura as condições especiais dele. Só que ele não pode bater com o martelo louco se ele tiver dormindo, né, velho? Não tá escrito isso aqui, que ele pode usar dormindo esse ataque. Pode. Esse, é aquele, aquela carta festa a noite toda? É, quem tiver dormindo acorda, acorda e cura 30. Não, qualquer condição especial, qualquer condição especial. Qualquer condição especial? É, ele cura qualquer condição. Nossa, é muito louco esse estádio, caramba. Dormindo, 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 dormindo. Eu adoro esse do erro. É, velho, não pode dormir, né, mano? É chapado. Pô, é a festa a noite toda, né? Festa a noite toda. Michael Douglas. E aí? Fica morto. É sério? Tem que descartar essas energias. Ah, bom demais, mano, é isso aí, velho. Agora, olha lá, você vai ver, conhecer aqui, ó. Olha isso, a coisa boa. Veio bom demais, velho. Caramba. Mano, é o seguinte, dá pra acreditar, você acredita no Larry? Ah, não, não matou não. Não, não mata, porque falta faixa. A gente tem que cavar a faixa, você acredita? Eu acredito. Você acredita no Larry? Você acredita? Se você acreditar no Larry, a gente vai atrás do Larry, entendeu? Pra ver se vem a faixa. Eu acredito. Porque tem que vir a faixa e o Nine Tails. Descarta o Lele. Não, descarta o N, uma energia, baixa o Lele, não busca nada. Sério? Mano, aqui vai vir. São cinco cartas de pura loucura. Tá. Tá tudo um deck. Beleza. Baixou o Larry. É melhor segurar esse Tapulele, na verdade. É, eu também acho. Ele merece. Também acho. Você não quer pôr a energia do turnão? Pro Vulpix, no Vulpix. É, bota no Vulpix e Outility. É, tem que pôr. Vamos lá, eu só preciso de um Alô na Nine Tails e uma faixa musculosa. Eu ganhei o jogo. Quem acredita, alcança. Uh, levantei a mão. Nossa, não veio nada. Veio uma Nine Tails, Baixa o Vulpix e dá aquela famosa baliza. Bora. só vamos. Agora a gente vai tomar aquele Lisandre e perder todas as energias do deck. Mas não mata. Dois, não é meu Deus. Só. Só. Não é necessário. Não mata aquilo ali. Não é 20 vezes? 20 vezes. Ixi, tá batendo nada. 20 vezes. Mas é perigoso, meu amigo. Machamp é perigoso. Machamp rotação 2018, por causa da lata. É a lata do Rupa, né? Eu acho. É aquele Machamp ali do banco. Ó o N que a gente tomou aí, Chateei. Vai vir... Vai vir Nine Tails e faixa. E mais 4. Aí, ó. Faixa. Faixa, faixa, faixa. Nossa Senhora. Veio muito bom. Vai gastar tudo e dar Octiller. Nossa, veio ruim demais, Guto. Meu Deus do céu. Você sabe que veio ruim. A gente quer tirar tudo pra comprar alguma coisa, porque não veio nada. Não, veio tudo. Veio tudo, Chateei. Ô, Guto, vamos fazer dois Octillers de novo? Tipo, porque já que não vem nada, a gente tem que fazer um monte de Octillers, né? Senão vai dar ruim. Você vai ver, você vai comprar um da Pulele e vai dar Malow. É, seu top deck dessa vez tá mais fraco, viu? Você quer pôr energia no ativo ou você quer deixar Float pra ele lá? O Vulpix do banco liga Float no ativo. Não, não baixa ainda, não baixa ainda. Dá ventilador no estágio dele. Tá. Agora baixa o estágio. Boa jogada, boa play. Float Stoney na frente, faixas no banco. Energia no Vulpix e Octillery pra tudo. Não, deixa eu baixar o peixe, eu vou fazer dois Octillers. o peixe também. Você sabe se o outro Octiller tá no deck? Tá, ué. Vou comprar ele agora, só que eu não vou poder evoluir, olha lá, ó. Shazam! Olha como veio. Olha como vem. Olha aí. Olha isso, meu amigo. Olha a gente ganhando. esse deck é muito roubado, não é por nada não. É muito roubado. É tipo, é fácil, tá ligado, Guto? Guto, é um deck fácil, velho. Qual é o momento difícil desse deck? Seja sincero, qual é a parte assim que você tem que calcular muito, fazer? A partida contra Zoroaki, você tem que dar uma pensada. Olha o Larry aí, tem os cinco Larrys, cara. Tô suave. pensar um pouco quando contra Zoroaki, às vezes. Aquele ninja é difícil, descido ai é bem difícil. Não, mas... É, greninja é um saco, né, velho? Contra a Fion vai ter que, tem que jogar bem. Contra a Fion tem que fazer bastante coisa. Eu não tô entendendo esse estágio dele. Eu também não, eu não entendi a estratégia dele não, pra ser sincero, eu não entendi não. Eu sei que eu tô dando o Lissandre dele no próximo turno, matando aquele Machamp lá e eu acho que ele vai conceder, ele vai juntar as cartinhas dele e a gente vai pro game 2. Chegou a minha fatura datinha aqui, ó galera, R$101,67. É isso que a gente faz quando a gente joga. Já pensou chegar às correspondências no meio do torneio, cara? Tipo, você tá jogando assim e aí chega uma carta pra você e você, opa, aqui ó, chegou tal coisa, aí você para a gameplay, para os negócios. Guto, vamos lá, vamos falar sobre uma polêmica aqui, que a gente não falou na primeira partida. Polêmica? O Jasper empatou a última partida na stream. Uma mirror de passimia. Não, não era uma mirror de passimia, era um garbodor, era um fucking garbodor que levava passimia porque ele queria, velho. Tipo, qual o motivo daquele passimia no garbodor? Sério. O vídeo travou ou o cara tá paradão mesmo? Não, o cara tá paradão na Skylar, que a estrelinha tá funcionando, quando a estrelinha tá girando é porque tá tudo bem, é porque o cara não sabe pra que ele dá Skylar. Ah, então, fechou. O Igor, o Jasper disse que, cara, dava pra ganhar aquela lá, entendeu? Ele demorou muito pra conceder a segunda, porque ele pensou que ainda tinha uma pequena chance, não precisava levar pro game 3, mas na hora que chegou o game 3, diz ele que precisava de alguns minutos só, e quando você joga na stream, ele falou, cara, eu perdi uns dois minutos com o aperto de mão, esperar a autorização de começar a jogar, e etc. Aí ele saiu, fez uma reclamação, ele falou assim, cara, a stream me tirou do top, blá 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 blá, fiquei em 40 segundos, se eu tivesse um pouco mais de tempo lá, se eu tivesse ganhado um tempo adicional, eu teria topado, teria ganhado o cara. Até porque o deck dele é pra ganhar, né mano, mesmo, tipo, é pra ganhar desse rolê. Você quer que só mata uma champ lá? Só mata uma champ. Então, a stream, realmente você perde um pouco de tempo, porque o tempo começa, você tem que apertar as mãos, você tem que, os prêmios na primeira partida, você tem que colocar um por um. Um de cada vez, também. Pra ficar bonito no vídeo, só que o tempo roda, nesse tempo. Sim. E, realmente, isso atrapalha um pouco. Mas não foi mimimi, não. Não, você perde um minuto, dois, isso aí. Você perde tempo no meio da partida, também. Que o juiz, toda hora, interrompa, ou, os dados aí, tira os dados. Esse juiz é mais chato, né mano? Essa raça aí. Não pode ter dado na mesa. Nenhum momento. Essa raça chata aí, esse juiz chato. Nada, tomamos um N aí. Tava felizão, hein mano? Com a double aqui, Ia dar 3, 360 seguido. Ainda vai. Ainda vou? Ainda vai. Tem 15 octolari, né? Olha lá. Aí, o 160 você consegue dar. Ah, ele vai deixar dormindo, cara chato. Cadê o all night party, tá vendo? Foi quebrar o estádio dele, eu quebrei, né? Sem falar nada, devia ter deixado o estádio dele. Ah, uma hora, vai parar de dormir, né? Que uma hora vai parar de dormir, a gente dá cara. Você não é bom de cara a coroa, não? De cara a coroa, não sou muito bom, não. Olha lá, olha a cara como vem, ó. O online joga pra mim, ó. Ele é bombom. Ah, então fechou. Foi bom, efefe, não é? Opa! Opa! Não dá, não pode ser, não pode ser a Melo. Por que não? Porque pra gente ganhar, eu preciso do Lissandre. Mas acho que não vai dar pra ganhar, porque aquilo ali tem heavy boots. Lógico que dá pra ganhar, Guta, a gente põe aqui a energia de água e ganha, caramba. A gente ganhou. Não, tem heavy boots, aquilo ali tem 200 de vida. É. É verdade. Ah, dê. Só dá a Melo. Pra mim, esse 3 só não ficava confuso, eu não lembrava que se dava 20 a mais de vida, não. Garante, tipo, dupla agora, dupla e Lissandre, pra matar o Epino na próxima. Ele concedeu. É, ou nada, né? Ou nada. 4 a 0. Bom, na primeira gameplay, a gente ganhou o Alakazan, lá da primeira linha, quem sabe agora a gente não ganha. Não, não vai dar não, é muito ponto. Agora aumenta muito os pontos. Vamos lá, vamos seguindo. Mas tava suave, né? Todo mundo viu o deck funcionando, agora eu quero ver, agora é que são elas. O que é aquilo? É um Vika Volt Bulo, um Vika Bulo. Ufa. E aí, é ruim? Ah, é chatinho, mas dá pra ganhar. O que é que esse deck ficou forte, ficou fraco, ficou forte, ficou fraco, deu uma sumida. A gente já começou mal pra caramba. Pelo menos tem a Bridget. Se usar aquele bagulho do Aether, o Fury Belt fica mais chatinho na partida. Mas dá pra ganhar. O estádio, né, que resiste 30 do... dos bichinhos lá. Realmente é bem chato. Bem, torcer pra ele não montar o Vika Volt T2. Bom, ele vai montar, né? Você sabe que ele vai montar. Infelizmente eu sei. Ele vai buscar a Larvinha. O problema é a gente, cara. A gente consegue bater de Beacon, né, esse turno. Bridget, Vulpix, Vulpix, Remorate, Beacon, Nine Thales e Oxylid. Ó, gostei do descart dele, mandou um benzaço. Pô, o que que ele tem na mão pra descartar isso aí? Não, ela buscou a Larvinha. Putz, tô esperando a gente estar a 3 no prêmio. Ai, ai, Guto, não funciona, né? Você sabe que não funciona. Já acabou a estratégia aqui. Ah, o cara deu um cicamora pra 7, high five, velho. Putz. Ah, mano, o cara tá com o sleeve do Volcano, ele tem tudo na mão, viu? Quando é assim, viu? Só pra te avisar, tá? Emocionalmente, tá? Psicologia disso. Quando o cara dá um cicamora e passa, sem usar nenhuma carta. Mas e aí, a gente mantém a estratégia, firme e forte? Mesma coisa, não muda nada. Bora. Peixe, cachorro, cachorro. Com estádio, sem estádio? Sem estádio, porque ele pode baixar o adder e a gente vai ter que descartar. Sem lele? Sem lele também. Cara, ele não caiu nenhuma vez na NTU no prêmio. Louco, né? É o senhor da sorte. O senhor tá com sorte. Guto, isso aí, tudo aí, é sorte. Entendeu? Gustavo Ada, Gustavo Ada, é um sinônimo de sorte. Ah, foi, foi, ele vai fazer Skylar. Eu vou fazer Skylar. Skylar, Balahara, esse cara aí tudo. Mano, a conta vence amanhã. Tem que pagar a conta da team aqui. É bom, né? É bom. Vai vencer amanhã. Quando terminar a gameplay aqui, vou ligar o aplicativo, vou pagar pelo aplicativo, é mais fácil. Caralho, quando eu joguei de topo bula, eu não fazia tão fácil. Só porra de Vicka Vault. Opa, que é isso? Na Professor's Cup, fazer isso aí toda vez, T2, facílimo. Olha, todo turno. O deck da Professor's Cup ainda é muito melhor que esse negócio aqui, vocês vão ver. Guto, Noivern, cara, por que o Noivern tá sendo avaliado tão pra baixo, hein, só em Lua 3? Era uma carta que era pra ser boa, né? Mas e aí? O que que é Noivern? Noivern é aquele bicho que faz o Sismitolde e a Giratina X, mas na verdade não faz nenhum dos dois bem feitos. Oi? Ele loca item, pode loca energia especial, pode loca os negócios, mas na verdade não faz nenhum dos dois bem feitos, entendeu? Ele tem um ataque, ele tem os dois ataques, teoricamente. Ele tem o ataque da... da... do Sismitolde X e ele também tem o ataque da Giratina X, nele. só que ele é um estágio 1GX, no Noiverno. Você não estudou nada mesmo da sua Ilua 3? Não. Ah, então... É... Então não dá. Sei lá, às vezes ele não aguenta a agressividade daqui hoje em dia. Eu acho que é só porque o melhor deck de formato é Gardevoir, né? Ele apanha pra Gardevoir e parece que dá meio ruim. Ah, então... Temos uma boa explicação. É, ele quer locar o item. Beleza, tô locado de item. Aí ele quer locar não sei o quê. Beleza, tô locado de tudo que você quiser aí. Mas a Gardevoir põe uma energia a mais por turno e com uma energia e duas energias eu mato ele. Quase. Dá outra ball no Nogueira e no Cicamore pra pegar um... Pegar um... Tem que estar aqui. Um Rupix, né? Simpático. Cara, ele bateu com o quê, hein? Que não teve que descartar. Ah, ele bateu só 120, né? É isso? 120 de seco. Dá esse octilio ali. Peraí, baixa o estágio primeiro. Baixa o estágio. Ah, gente, essa é a que... Espera de um milagre ou não? Você quer dar o Lisandre, cara, pra segurar um pouco? Nem compensa? Não, não. Precisamos de energia. Acho que vai ter que ser esse Cicamore mesmo. Eu queria tirar uma energia, né? Se eu tire... Massa. Caralho. Liga a dupla no... Nine Tales. Sim. E... Nossa. Serião? Não é importante a gente bater, não? Esses... Dá... Dá outra ball nas duas energias. Antes. Por... Ai, não tem Lele. Tá, então... Por Remorade. Tá, você realmente não quer bater com a Nine Tales esse turno, então. Dá o Aquapatch Nine Tales e passa. Sim, senhora. Esse turno não vale a pena, porque ele pode tirar o Choice Band e matar. O problema, agora, na real, é se ele der Choice Band e Lisandre. Aí, eu não vou acreditar. Vou... E é uma jogada fácil, hein? Não queria falar não, mas é uma jogada facinha, hein? Mais ou menos. Esses decks estão usando, tipo, duas Choice Band. Duas Choice Band. É? Uhum. Mas se ele fizer... Aí ele fez, né? Aí ele fez. Tem o que fazer, né? Tem o que discutir disso aí. Ai, 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 ai. Vamos lá, animando. Olha lá. Olha o VS. Mostra o VS. Mostra o Lisandre. Ele tem Lisandre no kart? Não, não tem. Lisandre. Cadê o Lisandre? Não, fala essas coisas. Mostra o Lisandre. Lê ali. Vai. Lê ali. Vou apanhar pra grama, né? Não, apanhar pra água. Cara, o Sudouca é um Pokémon muito engraçado, né? Não faz sentido nenhum. Uhul. Deu certo. Deu certo. Calma aí, né? Não, vamos ter que passar a calma energia. Isso não topdeca a energia. Aí a gente morre. Olha. Pegamos o Cicamora. Agora eu acredito, mano. Mano, o Will ligou... Mano... Octillery. Antes? É que talvez o suporter do turno seja o N. Mas vamos ver. Entendi. Entendi. Nossa, veio... Baixou o Coco. A energia. E dá o N. Bora. Foi muito bom ver esse Coco agora. Ó, dá pra tirar a Float ali daquele trem. Aquele trem não recua mais não, viu? Não vale a pena porque talvez ele use Fury Belt. Aí é melhor tirar o Fury Belt. Baixou o Vulp só. Não, como assim? Ele não vai usar Fury Belt no Vicka Volt, não. Você tá entendendo. Não mulo. Sim. Você pediu pra eu baixar alguma coisa que eu não baixei, viu? Eu não escutei. Ah, mas não faz muita diferença agora, não. Eu já tenho outro N. Eu só vi que você pediu pra eu baixar alguma coisa. Eu falei, ah, não lembro. Isso! Tá pro Lely. Por quê? Você quer dar um Liz Andreras? Ou você quer dar um Mellow? Pra o turno, dependendo do que acontecer, a Mellow vai ser o suporter. Ó, deu ruim. Ai, que merda. É, a Mellow vai ter que brilhar. Vai ter que comprar uma energia. Comprar uma energia, tá tudo certo. Não, mas dá pra... Acho que é mais de Mellow. É, acho que não vai dar pra fazer Mellow agora. É, um rolê é muito maior, viu? Tapa o Coco pra frente. Olha a Mellow. Que hora pra vir. Baixa o Vulpix. Float no Octillery. Ultra Ball no... No Cicamore e no N. Octillery. Baixa o Octillery. Dá ventilador no Stool dele. Agora você tem duas escolhas. Você pode dar Mellow agora e tentar, tipo, tirar depois das cartas do resto do Octillery pra finalizar. Ou você pode usar o primeiro Octillery e arriscar um Tapulele pra... Pra... Nogueira. Acho que é melhor dar o primeiro Octillery e ver o que sai. É o que eu ia falar. Primeiro um Octillery. A gente tem dois. Não veio nada do que a gente precisa. Tá. Liga... Ai, que droga. Vai faltar uma carta. Você acredita? Não. Tem que acreditar. Olha. Vai dar bom. Vai dar bom. Vamos dar essa Ultra. Eu tô vendo que você tá querendo dar Ultra. Vamos dar Ultra. Ultra no Lele e na Mellow. Quanta faixa tem no deck? Não pegue na NTS. Quanta faixa? Uma só, velho. O problema era a Double também, né, cara? E as Aquapats, cara. Três Aquapats. Aquapats é o mais fácil. Finaliza. Liga a energia. Cara, a gente não tá podendo ligar a energia não, tá? Liga na NTS. Vai ter que bater no pelo mesmo. Dá o Octillery. Liga a energia e dá o Octillery. Calma aí. É sério. Calma aí. Eu preciso dar Double e do... Cara, o que eu mais preciso é a faixa, velho. A faixa vai ter que dar Mellow pra faixa. Não adianta. É, que você podia dar... Você podia dar Nogueira também. Olha. Pera aí. Ainda dá. Dupla no... Nine and Tail. Não, não dá mais. Dá porque a gente gastou... Dá porque você pode dar Seca Mort. Ah, é verdade. Quem acredita alcança, né? O Aqua aqui. Você pode também dar um Nogueira e arriscar tirar um Aqua Pet só. Não, Seca Mort vai comprar o negócio. Pode acreditar. É, Seca Mort tem bastante chance. É, Seca Mort. É o Seca Mort. Seca Mort com mais chance aqui. Só que deixa eu te falar. Depois desse Knockout aqui, ó. Se ele tiver resposta lá, a gente perdeu, né? Ah, provavelmente. Isso aqui eu acho difícil ele ter essa resposta. Se ele tiver resposta, a gente perdeu. Só que eu não sei nem se vai ter o Knockout. Olha a faixa, mano. Foi a última carta que a gente comprou. Calculado. Meu Deus, que dramático, cara. Se falar que não tá calculado... Nessa hora ele chora. Ele fala assim, não acredito. Não creio. Como poder. Bom, no próximo deck a gente compra todas as cards do deck até da DK. Ah, compra uma Double. Nossa, e o Lisandre? E o Lisandre? Show de bola. O cara é doidão, mano. Ele subiu o Tapu. Pois é. Não, mas ele tem que subir... Mano, o outro bicho dele é 3 de recuo, velho. Cê é louco. É que o outro bicho a gente não ganha, né? Ah, mas... O problema é que a gente não montava o outro Nine Tears, né? Esse era o último Nine Tears que a gente montava. Depois é só no pelo. Não, tem dois Aquapet ainda. Dois não. Não, tem um Aquapet. Tem um. Então, tem um. Não dava não, mano. Ah, o que ele quer fazer? É, ele já não ganhou o jogo. Não, acabou. Ganhamos. Ele pode dar um N ainda. Ah, eu tenho... Eu compro tudo. Eu compro o deck inteiro. Compro o deck inteiro. Tô suave. Ele vai bater de coquinho em nós, mano. Olha só quem diria. Quem diria. Cambalhota voadora. Vintão em área. Vulgo nada, tá? Esse ataque aqui, tipo, vulgo 20 de dano no Nine Tears, na verdade, né? Aquele tá com a faixa. GG. GG. Valeu, brother. Tamo junto. Cê quer matar o bolo? Quer mais legal? Matar o bolo? Matar o bolo, né? Também acho que é mais legal matar o bolo. E é isso. Todo turno o deck bate 160 de dano. Parece mágico. Todo turno. É roubado, sabe? Não faz sentido algum. Beleza. Tamo indo. Já temos 5 vitórias seguidas. A gente ganhou umas moedas aqui agora. Um rolê louco aqui, ó. Vai cair. Ah, ganhamos 4 baú? Ó, vamos fazer unboxing desse baú de novo, hein? O baú vem coisa boa. O baú é coisa louca. Só coisa boa. Vamos pra última, então, de Alonair Tales. Pô, galera. A gente tá na quinta gameplay aqui. Apesar de vocês estarem vendo só duas. Ó, luta psíquico, hein? De novo. Vai ser Garbodor com... Com... Com Zigard. Com o Sudoludo. Ai, de novo. Cara, tá repetindo, hein, as coisas. Olha só. E o cara tá com sleeve e a deck box no Blastoise. Ó, começamos até quase bem. Tá bom. A gente começa ou ele começa? Ele começa. A gente começou pouca nessa gameplay. Aqui é muito difícil ganhar na moeda, meu amigo. Aqui, nesse canal. Aqui não ganha na moeda fácil, não. Bem, o nosso único problema é se ele baixar Drampa Energia... É, Drampa Energia. De todo o resto, tá tranquilo. Drampa Energia no Drampa. Sim. Porque... Ou Energia, só que aí ele tem que fazer dupla. É, ele pode matar de Garbodor também. Só que o nosso maior problema é o Drampa. Ele pode dar outra bola no Sudoludo também, né? Tipo, o maior playzona certo, assim, pro T1, pá. Não... Faz muita diferença, né? Faz o Sudoludo, assim, fala... Caramba, uma da hora! Lá vem a Bridget. Fuarte. Bonita. Bridget pra... Ele vai baixar... Dois Trubish e um Drampa? Exato. Sem Energia. Sem Energia. Merda. Energia. Ai, ai, ai. Tá. Ahn... Tá pro Lele. Bridge. Beleza, tá... Tudo teoricamente aí. É, parece que só faltam seis cartas no deck. É. Mas nenhuma delas... É a boa, então tá suave. Vamos lá, Doctor. E agora? O que a gente faz? Nada? Beleza. Dois NNTs. É, torcer pra ele não matar. Vou matar o quê? Ele vai matar. Ah, ele vai ficar meio triste, né? Não, ele vai matar, pô. Acho que ele vai dar um N também. Ah, se ele der um N não é muito legal não, hein? Não curto N não. Também não é muito ruim, porque a nossa mão não tá tão boa. Já ligou a Flush. Ó, deu o Zika. Partiu. Se não tirar a dupla, aí... Não tirou. Opa! Ah, moleque. Aí o bagulho ficou louco. A gente não fez energia do turno, mano. Não fez nada. Guto, conta aí a jogada deus. Cadê? O que a gente vai fazer? Meu único medo era morrer no T1. Agora a gente pensa no futuro. Entendi. Mas a gente não tinha como morrer no T1. Lógico que tinha. Se ele tirasse a dupla, ele ligava no Trampa. Tá, mas morria um Vulpix. Tá suave. A gente tem 18. Mas eu não gosto de perder meus pokémons. Entendi. Eles choram. Tem um apego, né? Tem um apego emocional. Aí sim. Aí faz sentido. E eu acho que o Garbodor de parar tá no prêmio. Porque ele teria feito ali. Agora que ele deu esse rolê aí, a gente não precisa do Lisandre mais, né? Vamos moer esse bicho aí. Não é tão fácil assim, não. Tá fácil. Vixe. Evolui tudo no banco. Ai, que merda. Era muito bom dar um N agora, mas não dá. Energia e Furibelt no... Energia e Furibelt no... Furibelt. E Choice Band no... A faixa do Daniel Sun e Karate Kid. Nany Tails. Lulu. Lulu pra quê? Primeiro Lulu, né? Pra... Float Energia? Deixa eu pensar. Caraca, tá meio ruim, né? Float Dupla. Deixa eu te falar, a gente não tem nenhum item ainda, né? Tá na hora de dar um Ultra Ball, não tá não? Pra pôr Energia na pele de descarte. Porque eu acho que a gente não bate sem a Aqua Pet. É que e se ele tiver aquele bicho, o Garvador de parar? Eu acho que ele não tem. Que... O outro Lely tá no deck? Não. Tá... Faz... Dupla e... Float, acho que essa é a play. Foi. Octillery. Suavão. E... Não liga ainda. Só o da baliza. Não, e Coco. Acho que é isso aí. Acho que a gente tá pegando muita coisa inútil, não? Não, porque a gente vai gastar o Coco, o Remorade, a Pedra, a Dupla, Malo, Ultra Ball, Energia. E mata o Drampo. Tá. A gente tá pensando no nocaute dele já, né? Ou não mata mais, né? Mas tá suave ainda. Não, mata sim. Não mata porque fica 160. Não, mas nós vamos achar a faixa aí. Ah, então tudo bem. Vamos achar. Vai cavar e acha. Que é bom nisso. Mas é bom. Eu tenho quase certeza que ele vai dar um N. Não vai não. Olha como veio o N. Olha o VS na mesma. Ó, não veio. Nossa. Bateu seco. Sobe o... O Larry. Pode ir. Nossa, que grau ruim. Baixa, baixa. Dupla, no... Trabalho, no... Vale a pena. Não liga essa dupla. Dá o malo. Só dá... Só dá... Só dá malo. Pra? Primeiro, uma energia básica. E o segundo, um N. Sim, senhor. Agora sim. Agora eu vi a ousadia. Bora. Partiu e passou? Ou não? 50... 50 no Drampa. No Drampa dá ativo? Dá frente. Porque se ele bater 150, você transfere e mata. E se ele puxar do banco, você vai matar com a dupla e dá o N que você vai comprar. Tá, mas deixa eu te explicar uma coisa. Ele... Se ele bater na gente, como ele tá com a faixa, ele bate a 180, tá? Então a gente já mata transferindo. Então eu acho que é... É que o problema é que acho que ele vai puxar do banco. Ele pode puxar também. Entendi. E a gente tem 8 e não vão fazer diferença. Só garantir nocaute. Tá bom. Ele não bateria 180 num bicho que... Obviamente ia devolver o dano. E se ele bater... Será que não? Muito provavelmente não. Ele vai dar Lisandre. Ou um N. Ó. Lisandrinho. Pô, o cara... Previu o futuro. É isso mesmo. É o trainer Naruto, né, mano? Olha lá. O Naruto 4159, mano. Cara, a gente boa. É aí. Aí, por isso que tá o N em cima. Ok. A gente tá perdendo, né? Cê sabe. Não. Perdendo... Só... Aparentemente. Nossas cards têm poucos itens e... Ele vai tomar um N agora. De três cards. Partiu N ou... N. Quanto item tem no descarte? A gente? Aham. Um, dois. Dois. Tá suave. Se eu fizer um Sudowood, ele descarta? Óbvio. Ele vai descartar o Lely. Só que o Lely é meio inútil agora. Ah, não. É bom. Acho que é bom esse Sudowood. Vamos fazer? Pode baixar. Qualquer coisa que ele descartar tá bom. Ele vai descartar o Lely. Não faz sentido. É bom porque o Lely bate 100. 100 é um dano que a gente transferir e não faz tanta diferença. Sobe o Nany Tales. E mato. Agora o cinquentinho que o senhor fez. Deu bom. O caminho que o senhor fez foi bom. Porque não veio a faixa, né? Eu acreditei que ia vir a faixa o tempo todo. Ah, eu sempre acredito que não vem. Minha experiência com o deck disse. Não vem faixa. Não vem, né? Nunca. Não vem. Não conte com ela. Tá. Agora ele vai ficar com aquele daninho chato. Que não dá nada. Bater 40 e nada é a mesma coisa. Bater 60 e nada ainda é a mesma coisa. Ele vai bater 260 e a gente transfere de volta. Eu acho que ele travou. Também acho. Dá um Nogueira. Vai se tira dupla. Não tirou. Energia 160. Peraí. Acho que você vai ter que transferir esse pau. Porque ele tem dano. Recua com o... Acho que é recuar. É uma jogada agora. Recua com o Coco. Recua e põe o Coco? Recua e põe o Coco. Liga uma energia no Nine Tails que não tem nenhuma. E passa. Passei. A única coisa que pode dar errado agora é ele ter Lysandre, Energia e Float. Se ele tiver isso, aí parabéns. O cara realmente... Ele tem três cartas. Vamos lá. O cara é bom. Vamos ver a primeira lá. Vai. Float. Vai. Energia, Lysandre. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Olha o V.S. Olha o V.S. Olha o V.S. Olha lá. Olha. Caralho. Gelei. Agora vai ser a hora que a gente vai gastar esses três itens da mão. Ultra Ball. No Cicamore e no Lysandre. Tá. Octillery. Montou Octillery. Aquapatch. Ventilador no... Nas duas Float. Baixa o Vulpix e Cicamore. Aí sim, hein? Peraí. Da Octillery primeiro. Só um, hein? Não só. Ó. Ó a Double, né? É que se não vier a faixa, pode perder o jogo. Então a minha ideia era talvez... Ah, liga a dupla. Vai vir. Eu boto fé. Que isso. Eu acredito. Eu tô pensando se é a melhor da N ou Cicamore. Quanto item tem ali? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 120. 120 é um dano seguro ainda. Pode dar a Cicamore. Pode dar a Cicamore. Pra mim. Essa porra. Vamos. Faixa, 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 faixa. Não veio. Agora é dramática, hein? É. Vamos... Vamos desmantar energia nesse 9T aqui. Pode ser que seja importante, não? Vamos recuar ele com Float? Ou não? O senhor que manda. Recua com Float e bate... Bate só 50. Mas bate nele mesmo. Uhum. Tinha que vir ao estádio também. Tinha que vir alguma coisa nesse Cicamore. Rapaz, eu sou o maior baterista de mesa de computador do mundo. Eu vou começar a fazer... A galera faz aqueles remixes, né? Aqueles bateristas de música pop. Eu vou pôr a música pop assim. Colocar várias câmeras assim. Fazer aquela preparação assim. Alongar o dedo. Bater uma palminha assim. Começar assim, ó. Preparar o dedinho e começar a bater na mesa. Galera vai pirar. Eu vou botar um canal de YouTube disso. Eu acho que em dois meses eu acho que eu passo esse. Vai ser louco. Você já viu um canal chamado Shit Fluted? Não. Que é só de flauta... A flauta doce, bosta. É as flautas doces tocando música errada. O que é uma flauta doce? Cara, é muito bom o Shit Fluted. Mano, você precisa... Sério, quando acabar esse gameplay aqui a gente vai escutar Shit Fluted. Eu acho que ele não tem. Porque se tivesse... Ele já tava debulhando tudo na mesa. E dane-se tudo da vida. Ele não vai ter nada não pra fazer contra ele. Nós estamos suave, ó. Furioso. De boa. Deu um GX e ganhamos. Acabou. É isso? Ganhamos não, né? Mas... Energia... Nesse aí. E GX. Ô, claro que ganhamos. O cara tem uma carta na mão. Você é louco? Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. É um dano perigoso. Dano perigoso. É bom, hein? Só faltou o VS. Se ele tivesse o VS, tinha ganhado. Olha, agora veio o seu estádio. Aí... Aí ajudou bastante. Estádio... Ele não tem o VS. Então não vale a pena dar N. Recua, bate com... Bate 160 com o outro. Aí é o top draw dele, né? Pô, as duas partidas contra o Garbaldor foi muito difícil, né? Foi meio difícil porque ele não conseguiu fazer o dano alto rápido. Demorou muito. Tipo, nenhuma vez a gente conseguiu bater 190 no Drampa. Olha o VS. Ah, você comprou o VS. Preferi a outra gameplay, hein, que a gente perdeu. A gente já fez 3-0. Olha lá, série de vitórias. Zero, Guto. Olha aí, Guto. Você acabou com o meu Pokémon do Seja Online. Você destruiu todos os meus sonhos, todo o meu planejamento aqui, velho. A minha race pra pegar o Alakazam X. Caramba. Mas beleza, foi show de bola. Eu acho que o pessoal vai gostar. Você vai ter que dar aquele salve seu em área de novo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Acho que foi interessante. Deu pra mostrar bastante o deck com o cara, né? Também que chegou aí no top 8 do deck. Pô, está voada. Cara, muita gente boa, divertida aí na gameplay. Guto, manda seu abraço aí. Manda seu salve pra quem você quiser. Pra papai, pra mamãe. Pro hamster, pro chinês lá. Sei lá, pra quem você quiser. Mandar aquele salve geral, né? Pra ninguém sentir esquecido. Salve em área. Salve em área. Salve em área, galera. Salve pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Ele não falou de mim. Ó, falei sim. Salve em área. Salve em área. Salve em área vale. Galera, muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Que vocês tenham gostado dessa gameplay. Não esquece de deixar o seu like. E eu não falei igual falei da outra vez, mas pô, tem a fanpage do Gustavo Ada, né, velho? Ah, é verdade. Então se você quer dar o suporte aí pra fanpage do Gustavo Ada, eu vou deixar o like lá, tá? Se você quiser mandar mensagem pra ele e tudo mais, manda mensagem por lá. Ele vai começar a postar vídeos, é isso? Fala um pouco mais aí, Guto. Sim, eu vou postar vídeo, report, deck análise, logo mais aparece tudo isso lá. Tá, na fanpage do Gustavo Ada mesmo. Então eu vou colocar aqui no link da descrição. Já vai lá, galera, todo mundo, dá uns likes ferrados lá, dá um like em peso. Desculpa, Guto, eu acabei lembrando disso só no final da gameplay. Mas é nóis. Tamo junto, galera. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brawl Fistos, bros. Faz o Brawl Fist aí, Guto. É nóis. Uhul.